Não te quero por um fim de semana Quero te prender, amor, pra vida inteira Pra que ficar sozinha? Se agora eu te encontrei Te quero, meu bem É todo o nosso amor Lobo em noite de lua cheia Você me fez sorrir É todo o nosso amor Quando a gente cola o corpo e incendeia É todo o nosso amor Não te quero por um fim de semana Não te quero só por uma noite Só quero você, só quero se for amor Pra vida inteira Eu sei que tô falando sério E não estou de brincadeira Não fuja de mim Quero te prender, amor, pra vida inteira Pra que ficar sozinha? Se agora eu te encontrei Te quero, meu bem É todo o nosso amor Lobo em noite de lua cheia Você me fez sorrir Você me fez sorrir É todo o nosso amor Quando a gente cola o corpo e incendeia É todo o nosso amor É todo o nosso amor Lobo em noite de lua cheia Você me fez sorrir É todo o nosso amor Quando a gente cola o corpo e incendeia É todo o nosso amor Eu te любим Eu te amo Eu te amo